Bom galera, sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo, mais um vídeo de dica hoje pra vocês, certo? Hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas aí, algumas noções básicas que você deve ter ao montar time, certo? Então hoje eu vou falar sobre alguns tops bem interessantes. Pra quem é, sei lá, novo, não esqueça de ver a playlist Dica pra Iniciante, tem vários vídeos, tem 31 vídeos dando dica aí. Certo? Noções básicas de montar time. Esse aqui vai ser mais um vídeo de dica pra iniciante, certo? Eu tinha parado um pouco com o vídeo de dica, mas eu vou voltar, né? Óbvio que tem que fazer outros vídeos, né? Jogando a conta iniciante e tudo mais, então eu reservei hoje pra fazer mais um vídeo de dica pra vocês para iniciantes. Primeira coisa, gente, que você tem que ter em mente ao montar um time é explorar a sinergia. O que é sinergia? É quando as passivas do time uma ajudam a outra. Como assim? Me explica aí. Vamos ler a passiva do Scorpio aqui. O que que ela diz? 15% de ataque palhado ultimacial, beleza? Vamos ler a passiva do Kung Jin. 30% de chance de acerto crítico para a artista marcial, beleza? Sub-zero. 15% de vida. Então, o Sub-zero vai dar 15% de vida para ambos Scorpio e pro Kung Jin. E vai receber 30% de chance de crítico da passiva do Kung Jin. E 15% da passiva do Scorpio. Então, esse time todo tem sinergia, né? Todos são artista marcial. O Kung Jin vai receber 15% de vida do Sub-zero. 15% de ataque do Scorpio. E o Scorpio vai receber 15% de vida do Sub-zero. E 30% de acerto crítico do Kung Jin. Então, uma primeira coisa que tem que ter em mente é montar times que tenham sinergia. Basicamente é isso. Então, gente. Não se esqueça de ler a passiva do personagem para saber o que ele faz. Digamos aqui... Acabei de ganhar o Syrax. Syrax. Acabei de ganhar o Syrax. Eu vou ver o que ele faz aqui. Diz aqui, ó. Todos os personagens de Triborg na sua equipe ganham chance de acerto crítico aumentado para o ataque especial 1. E os outros integrantes ganham 50% de dano crítico. Então, já está dizendo que ele tem uma sinergia com os outros Triborg. Então, o especial 1 dos Triborg que estiver com ele vai ter chance de crítico aumentado no especial 1. Então, a gente tem que juntar com os Triborg. Por exemplo, te lê aqui, ó. Boratio. Vamos ver o que o Boratio faz. Finalizadores de combo e acertos críticos têm 50% de chance de causar dano adicional a um dos adversários fora da luta. Mais 25% de chance de acerto crítico para todos os artistas marciais na equipe. Então, já está dizendo aqui que ele beneficia, né, a segunda parte da passiva artes marciais. Então, você tem que juntar ele com o artista marciais, certo? Ele pode se juntar com o Syrax, né. O Syrax vai dar 50% de dano crítico para ele. Então, isso é muito bom. Então, gente, explorem a sinergia. Sejam criativos, né. Não se esqueça de testar times também. Você pode testar uma coisa com a outra. Não tem problema. Esse é o primeiro tópico, certo? Vamos ao segundo. Beleza, vamos lá. Vamos botar aqui. Vamos botar isso. Isso, isso. O que é isso? Desequilíbrio. Nunca jogue com times que tenham desequilíbrio, estatística. Olha a minha Milena para os outros dois. 54 mil de ataque, 83 mil de vida. Olha o sub-zero. 3 mil de... 700 de ataque, 5 mil e 302 de vida. Meu Reptile, 4 mil e 216 de ataque e 5 mil e 768 de vida. Então, gente, nunca joguem com times desbalanceados. Porque você pode enfrentar times fortes. E só a Milena está forte. Se ela morrer, acabou o seu time. Pode ser que você seja pareado com um time bem forte, gente. Então, tomem cuidado quando forem jogar com personagens desequilibrados. Ah, eu quero... Digamos que eu quero botar esse meu Reptile no nível 50, mas eu não quero gastar o aumento de nível. Beleza, você bota... Os dois personagens mais fortes que você tem. E você joga só com os dois, né? Deixa ele só ir na luta só para ganhar XP. Então, é uma dica que eu dou para quem quer aumentar o personagem de nível, hein? Via... Não quer gastar o aumento de nível, certo? Outra coisa também, gente. Não se esqueça de equipar os seus personagens com equipamentos. Quando você ganha equipamento, você pode usar... Cada personagem tem três espaços. Exceto as cartas de diamante. As cartas de diamante, gente... Ela tem quatro espaços, né? Existe o... Chama de espaço Coringa. O quarto espaço, você pode botar uma arma, um acessório ou uma armadura. No caso, esse aqui, ó. Vou tirar o colete tático. Eu posso botar o que eu quiser. Uma arma, uma armadura ou um acessório. Então, isso é só exclusivo das cartas de diamante. As cartas de ouro só tem três slots de equipamento. No caso, um para arma, um para armadura e um para acessório. O que eu devo ter em mente ao equipar meu personagem? Primeiro, equipamento de vida. Você sabe que o atributo de vida... Quanto mais de vida você tiver, mais tempo você pode aguentar na luta. Por exemplo, se o personagem tiver 100 mil de vida... Ele vai precisar tomar 100 mil de dano para ser nocauteado. Então, gente... Primeira coisa que eu recomendo a vocês é botarem como é de vida. Existem muitos. Colete militar, 35% de vida. Máscara de óculos, 35% de vida. Luva de poder, 35% de vida. Deixa eu ver qual mais. Dragão de caro, 30%, né? Deixa eu ver mais alguns aqui. Tem vários, velho, com o nome de cabeça. Vamos lá. Tem aqui... Capacete de Shao Kahn, 35% de vida. Armadura saurena, 35% de vida. Nós temos também... Equipamento de Azoter, 20%. Escudo Dracônico, 20% também. Então, isso ajuda demais, gente. Mantos, 15%. Então, aqui também o próprio... Equipamento da Tropa de Shao, 15%. Então, gente, não se esqueça de botar, principalmente... Equipamento de vida. Para aumentar a vida dos seus personagens. A vida da minha milena, 83 mil, é a base. Vamos botar aqui um equipamento de vida. Ela vai para... Cento e poucos mil. Deixa eu ver aqui. 109 mil. Então, ela tem que tomar 109 mil de dano para ela morrer. Fora o que tem o bônus da árvore, que acho que nem é incluído aqui. Então, primeira coisa, equipamento de vida. O que eu devo botar no acessório? Vocês devem focalizar em duas coisas. Geração de poder é a primeira. Você deve focar aqui. Um acessório que eu sempre uso é o medanão das almas. Por quê? Primeiro que ele tem duas coisas boas. Ele tem geração de poder de 20% e o especial 2 custa só uma barra. Se vocês veem usando o especial 2 e saindo só uma barra, é porque está aqui. 50% de redução no custo de poder para o ataque especial 2. Então, eu sempre uso isso aqui porque o especial 2 vai custar só uma barra. Lembrando que esse equipamento tem que estar no X. Existem três equipamentos no jogo que reduz o custo de poder de 2, no caso do especial 2, para uma barra. Que é o medanão das almas, a serra elétrica enferrujada e também a tatuagem discreta. Então, usar isso aqui é muito bom porque após você usar o especial 2, você já pode usar o especial 1 direto. Sobra uma barra. Então, uma coisa que eu sempre digo é equipamentos em geração de poder. Em arma, gente, vai depender. Olha, eu sempre uso o martelo da fura, que eu ganho 20% de ataque e uma barra extra e chance de crítico. Você pode usar também Tomahawk. Você pode usar, deixa eu ver, devastador. Que dá 50% no especial 1. Então, isso aqui é muito bom. Outra coisa também, gente, claro, você pode usar outros 7. Se você quiser maximizar dano, ela deixa o oponente sangrando, certo? Então, a gente pode usar isso como nossa vantagem. O que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui. A gente vai botar a saia fiado. Deixa eu tirar só equipamento do conchi aqui, porque está no conchi. Opa, desculpa. Cliquei no personagem errado. Deixa eu só tirar dele, porque fica esse bug de restrição. Isso é chato demais. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, você pode aumentar o dano de oponente envenenado. Assim, ó. Aqui, ó. Aumento do dano contra inimigos com sangramento ou envenenado em 25%. Além disso, como é o equipamento dela, ó. 50% de chance de converter, 50% de dano para a própria vida com ataque especial 2. 25% de aumento da chance de acerto crítico. Isso aqui são os efeitos. Lembrando que esse efeito que está em parênteses, só se aplica a Milena quando o equipamento está equipado. Se você equipar no Johnny Cage, esse efeito aqui, ó. 50% de chance de converter não vai ser aplicado. Só se aplica as cartas da Milena, seja qualquer uma, certo? Então, aqui, gente. A gente tem 50% de dano contra o oponente sangrando ou envenenado. Como a Milena tem sangramento, então ela vai fazer 50% de dano a mais. Isso aqui é muito bom. É uma boa estratégia também. Por exemplo, outro aqui. Vamos pensar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Que é esse que é de rebelde. Como vocês sabem, a passiva dela diz o seguinte. Que ela deixa o oponente lento. Bem aqui, ó. Toda vez que ela entra em combate, ela adrena uma barra de poder da equipe inimiga. Além de causar lentidão ao adversário por 16 segundos. Então, gente. A gente pode usar isso aqui com ela. Olha o que diz aqui, ó. Aumento no dano contra inimigos atordoados ou lentos de 50%. Então, ela vai fazer 50% de dano a mais. Quando o oponente estiver atordoado ou lento. Como ela deixa o oponente lento por 16 segundos. Então, dá para fazer muito estrago com isso aqui. Então, segunda coisa que... Segunda coisa não. Terceira coisa que vocês tem que ter em mente é... Equipar os personagens de vocês corretamente, certo? Então, gente. Não se esqueça de explorar a sinergia. Não se esqueça de botar equipamento. Não se esqueça de fazer times que tenham, assim... Equilíbrio de estatística um com o outro. Para vocês não acabarem participando de lutas difíceis. Outras coisas que me perguntaram. O que eu devo jogar? Batalha normal? Rápida? Muito difícil? Ou fatal? Fatal é 7 lutas. Você vai gastar 3 almas. Por quê? Você vai ter que recarregar os seus personagens. Porque cada luta consome 2 barras. Como são 10 barras de energia. Você só vai poder jogar 5 lutas. Quando você jogar 5 lutas, vai secar a sua barra, certo? Ela recarrega com o tempo. Mas você não vai deixar o celular ligado até recarregar. Vai demorar muito tempo, óbvio. Então você vai ter que recarregar. Não recomendo jogar fatal por enquanto. Se você for pegar a lenda, é obrigatório jogar fatal. Porque na última luta você vai ganhar mais pontos. Óbvio, você pode jogar fatal se você quiser. Mas saiba que você vai gastar almas. Se você tiver uma forma de recuperar essas almas... Ah, eu faço missão de uma hora e posso recuperar. Então jogue. Mas tome cuidado que as fatais são... Você vai enfrentar oponentes um pouco mais difíceis. Olha só que eu fui pareado aqui, ó. Um time trybore quase full. Então, gente. Tomem cuidado. Eu recomendo jogar batalhas de 5. Jogue em batalhas de 5. Que é muito bom também. E ajuda. Não se esqueça de jogar guerra de facção. Que a guerra de facção, gente. Ela garante moedas toda vez que você... Olha só quanto de moedas. 20 milhões, óbvio. Como você conseguiu tudo isso? Jogando, gente. Não existe outra. Eu ganho 1879 moedas por luta. Como eu já... Eu tô desde fevereiro pegando lenda. Eu parei agora. Agora, cada temporada eu jogava cerca de 700 lutas. Pra pegar lenda. Então, multiplique. É 1879 por 700. Óbvio que isso foram... Isso foram umas 33 temporadas. Então, multiplique por esse valor. Vai dar quase tudo isso aqui. Fora o que eu ganho desafio e tudo mais. Então, moeda pra mim não me serve. Porque eu já tenho todos os equipamentos no máximo. Então, não se esqueçam de jogar guerra de facção pra garantir o pacote da guerra de facção. Que garante aí um personagem pra vocês a cada aí 3 dias que é a temporada. Foquem nas cartas de ouro desafio. Certo? Ok? Então, é isso, gente. Mais um vídeo pra início pra vocês. Hoje eu queria algumas dicas básicas de como montar time. Não se esqueça de sempre explorar a sinergia, como eu falei. Equipar bem os seus personagens. Outra coisa, não montem time desbalanceados. E procurem... Tomem cuidado, né? Quando forem jogar guerra de facção. Se você... E também não se esqueça de ler a passiva dos personagens pra ver o que eles fazem. Certo? Se você esquecer no meio da luta, pause o jogo que vai mostrar lá no menu. A passiva tanto do seu personagem quanto do seu oponente. Então, não tem problema esquecer a passiva. Pode acontecer isso. Mas basta você pausar o jogo que dá pra ler de novo. Então, não se esqueça de sempre estar lendo a passiva dos personagens. Certo? Porque isso aí é uma boa coisa pra você saber com quem esse personagem combina. Outra coisa também. Árvore de talento, né? Me falam muito. Não se esqueça de fazer principalmente defesa. Aqui não tá full, né? Explore principalmente defesa. Porque defesa tem o escudo de osso que tá bem aqui, ó. Ensinamento de Shinnok. E também aqui, ó. O espectro. O espectro é aquele escudinho laranja que fica, né? Depois que você perde toda a sua vida. O jogo te dá um ponto de vida. E você fica vulnerável a morte aí por 5 segundos. Então, isso aqui é muito bom. Isso aqui também não tá ativado. Quando você sofre dano de especial. O jogo, ele te aplica um escudo de osso. Você fica vulnerável a dano por 5 segundos também. São dois escudos. Isso aqui é muito bom. Que é uma árvore defensiva. Então, é muito bom você juntar esses dois talentos. Porque vai te ajudar na guerra de facção a sobreviver mais. Inclusive, a maioria das árvores usam isso demais. Que é o talento escudo de osso e espectro. Ok, gente. Se vocês não foram inscritos, se inscreva. Não se esqueça de ver os outros vídeos aqui na descrição. Tá certo? Eu vou botar aqui pra vocês os outros vídeos da série pra iniciante. No caso, dica pra iniciante. E também a playlist no finalzinho, certo? Não se esqueça de ver os vídeos, gente. Assistam os vídeos que eu creio que você vai aprender muito mais. Espero que esse vídeo agregue ao seu conhecimento de MK Mobile. Hoje falamos sobre dicas básicas pra você aí ter noção de montar times. Certo? Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa o like pra ajudar. Deixa um comentário aí também. Diga aí nos comentários qual é o seu time favorito. Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!